Música Fala galera aqui é o Máquia do Calama Clíndia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao Pet Notes 7.19 na área galera vamos lá Nesse começo de vídeo deixa um gostei e clica ali embaixo não custa nada e ajuda a gente muito galera E também compartilhe esse vídeo no seu Facebook e nas suas redes sociais E se você ainda não for inscrito no canal convido você a se inscrever Temos um Pet aí galera com mudanças impressionantes Então vamos lá Primeiramente vamos falar sobre o nosso poderoso Azir Nosso grande imperador de Shurima que sofre mudanças muito drásticas Basicamente ele ganhou mais vida ali, a vida foi de 524 para 540 Acabou ganhando velocidade de movimento adicional Exatamente, recebeu 10 pontos ali, 325 para 335 A sua habilidade Q, Areias da Conquista Teve um alcance de conjuração diminuído né Foi de 875 para 720 Porém o comprimento da lança ali aumenta de 300 para 370 Temos aí um tamanho, um ganho de redução de tempo de recarga Que nos últimos níveis ele foi de 6 para 5 segundos E o dano base aumentou e muito Foi de 145 para 190 no nível máximo Porém o multiplicador de poder de habilidade Decaiu um bocado, foi de 0,5 para 0,3 E tem agora um sistema de parceiros Os soldados se aproximam uns dos outros quando chegar Nossa habilidade W, Surja, sofreu grandes mudanças também O alcance de comando do soldado decaiu de 800 para 660 Ou seja, Azir tem que estar muito mais próximo dos soldados Porém o alcance de conjuração subiu um pouquinho de 450 para 500 O dano dos soldados aumentou ali especialmente nos níveis iniciais Então vai permitir com que o nosso Azir seja mais representativo no começo do jogo União faz a força, Azir ganha velocidade de ataque adicional por 5 segundos A cada vez que invocar um soldado quando já houver 2 em jogo Então vai dar para fazer ele um verdadeiro pelotão E o Azir vai atacar muito rápido mesmo Porém atacar com grande velocidade gera uma certa complicação As punhanadas causam menos dano a alvos secundários Mas no nível 11 maximiza ele chegando a 100% Nossa habilidade E, Areias Oscilantes Tem um escudo que dura menos Antes durava 4 segundos, agora dura 1,5 segundos Mas é garantido Antes você tinha que colidir com um campeão inimigo Isso vai ajudar bastante, facilitar aí um pouco a vida do nosso imperador E olha que interessante Se Azir acertar um campeão inimigo Ele ganha uma carga do W imediatamente Ou seja, um soldado adicional Azir é um campeão com bastante mecânica Vai ficar mais complexo jogar com ele Mas se você dominar muito bem Você vai fazer combos impressionantes Deram uma mexida ali na Ultimate No Decreto do Imperador As paredes de soldados agora Impedem o avanço de inimigos Enquanto os próprios soldados estiverem em movimento Após atingir o seu destino final A parede se comporta como terreno normal Ou seja, uma pequena mudança aí Para dar uma equilibrada nessa habilidade E agora o tamanho da parede Que era de 4, 5 ou 6 soldados Agora é 5, 6 ou 7 Vamos ter paredes imensas E o tempo de recarga também decaiu Especialmente ali no nível final Foi de 100 segundos para 90 Então provavelmente teremos aí O Azir voltando em grande estilo Ao League of Legends Gostaria de saber aí a opinião de vocês E se vocês querem agora Que a gente rushe aí Um Fala do Champ falando aí Sobre o Azir E vamos lá galera Vamos falar agora sobre o Shinzau Que com certeza também Vocês vão querer aí O vídeo atualizadíssimo dele Do Fala do Champ Então comentem aí galera Vamos ver quem vem primeiro O Azir ou o Shin aqui no canal Velocidade de ataque diminuída De 0,67 para 0,64 Porém a velocidade de ataque Que ele ganha com os níveis É bem maior De 2,6 para 3,5 Então teremos aí Shinzau Nos níveis mais altos Atacando com grande velocidade A passiva do Shinzau Determinação a cada 3 ataques Causa ali um dano adicional Que pode chegar até 80% No nível 16 surreal Vai causar muito dano no Shin mesmo E ele também se cura A cada 3 ataques Interessante aí Ó Agora a habilidade Q Golpe de 3 garras Perdeu um pouco de dano ali Especialmente no nível final Foi de 75 para 35 Considerando essa mudança Na passiva Não deixa de ser Nada aí Que a gente considere aceitável Porém o multiplicador Do golpe de 3 garras Então se torna 0,4 A build do Shinzau Vai mexer bastante Acredito eu Que ele vai muito mais Aí pro lado de dano Agora Considerando as mudanças Na passiva A habilidade W Do Shinzau Praticamente desapareceu E agora chama-se Vento vira tempestade Após ser ativado Shinzau vai dar um golpe lateral Com a lança E depois uma perfuração Que causa ali Uma quantidade considerável De dano no golpe lateral Pega 70 Mais 0,3 Do dano de ataque Já a perfuração Causa 170 Mais 0,85 E o tempo De conjuração Do vento Vida tempestade É reduzido Pela velocidade de ataque Adicional Ou seja Uma build de velocidade de ataque Vai fazer com que um Shinzau Faça isso muito rapidamente Junto com a investida Olha Teremos aí Um campeão Que vai causar toneladas De dano Em pouquíssimo tempo A investida Da habilidade E Teve o custo de mana Reduzido E o dano Também reduzido É uma maneira De você equilibrar Afinal de contas Agora tem o W Que também causa dano Só que olha isso Conjunar a investida Do Cialza Concede bônus De velocidade De ataque Ao Shinzau Que vai combar Com o W Olha Eu estou gostando Muito de ver A estrutura Do campeão Gente Também quero a opinião De vocês E a ultimate Guarda crescente Mudou bastante Agora Por 3 segundos Após a conjuração De guarda crescente Shinzau Nega todo o dano Originado por campeões A mais de 450 unidades De distância A duração Aumenta ao atacar Campeões Então aquela galera Que está de longe Aquele atirador Que focar o Shinzau Vai ficar extremamente frustrado Então temos aí um Shinzau Caminhando ainda mais Para o lado do Duelista Olha Vai ser interessante Estou extremamente animado Para testar o novo Shin Bom galera Vamos continuar Agora as mudanças Um tanto quanto Menores Nosso querido Aatrox Vem sofrendo mais mudanças Vamos ver se a Riot Finalmente acerta O Aatrox Para ele aparecer Um pouco no LoL Está aí como Um dos campeões Mais esquecidos Do League of Legends Ele que tem uma temática Tão legal Bom Habilidade Q Vão sombrio Agora aatrox Não pode ser parado Durante a descida Excelente É uma tenacidade Então o potencial De investida dele Se torna muito maior E na sua Ultimate Massacre O alcance adicional dele Sobe de 175 Para 225 Então ele vai ter Uma espada maior ainda E isso é realmente Muito bom E olha lá Agora finalmente A nossa nerfada Quer dizer A Caitlyn Vai voltar Para o League of Legends Parece que depois De muito tempo Que a Riot Vinha nerfando Erelia Virou os holofotes Para a Caitlyn Mas vão devolver Alguma coisinha Para ela De qualquer forma Temos que tomar cuidado O early game Da Caitlyn Fica um tanto Quanto comprometido A vida base dela Caiu de 524 Para 475 Ou seja Perdeu praticamente 50 pontos de vida Olha Caitlyn Tem que tomar cuidado A vida dela Cresce mais Era 80 Agora cresce 85 Ou seja Em 10 níveis Essa diferença Foi recuperada Então No final do jogo Lá para o nível 18 Ela ainda tem um pouquinho Mais de vida Não que faça muita diferença A versão de ataque Base dela Ela subiu de 0,54 Para 0,56 Deram um pequeno ajuste Na velocidade de ataque Inata Caiu de 15 Para 10% Ou seja A velocidade de ataque No nível 1 Fica 0,62 Mesmo Inalterada Porém Porém o crescimento De velocidade de ataque Da Caitlyn Vai de 2 Para 4% Ela vai atacar Muito mais rápido Teremos mais Utilizações Da passiva E outra coisa Vai dar para mexer Nas runas De repente Você até tirar Um pouco de runas De attack speed E colocar Um pouco de vida Adicional Para deixar O early game Dela mais tranquilo A sua habilidade Passiva Bem na mira Vai funcionar Em torres Isso é muito Bom mesmo Você poder utilizar Uma Caitlyn Com uma boa velocidade De ataque Vai destruir Torres com grande Facilidade A pacificadora O dano que ultrapassava Era 67% E agora Voltou a ser 67% Estava 50% O patch anterior Agora Voltou a ser 67% Então a pacificadora Volta para os níveis Dos patches Atrás E a armadilha mecânica Iordo As armadilhas Vão durar Muito menos Duravam 90 segundos A medida que você for Colocando pontos Na armadilha Elas vão durando Cada vez mais Geralmente Trazemos essa Como habilidade Secundária Da Caitlyn Algumas builds Até como habilidade Primária De qualquer forma Vai durar Muito menos Nossas pequenas Armadilhas Quando você Decidir fechar Uma rota Tem que ser Uma escolha Muito bem Tomada Mas Quando alguém Pisar na armadilha Vai receber Muito mais Dano Do ataque Adicional Que você causa Na sequência Quando tiver Maximizada Chega a ser 1.0 Ou seja É um dano Dobrado Num acerto Crítico Vai chegar A ser Absurdo Então Cuidado Com as armadilhas Da xerife No late game A duração Da revolução De alvo Caiu de 8 Para 3 segundos Isso complica Um pouco Mais Especialmente Para a gente Abrir ultimate As na manga Vamos ter Vamos ter Vamos ter que ter Outras Ferramentas Especialmente Aquela Sentinela Azul Porém Armadilhas Que duram Menos Concedem Uma frequência De carga Um pouco Maior As armadilhas Vão se Recuperar Com uma frequência Mais elevada No começo Da partida Boas mudanças Pacificadora Voltando A ficar forte Alterações Interessantes Na armadilha Vamos ver Agora Como que Essa Caitlyn Se comporta Podendo destruir Torres Com a passiva E vamos lá Também A parceira De rota Da Caitlyn Nossa querida Jana Vem sofrendo Grandes alterações Também O alcance De ataques Subiu de 475 Para 550 Não teremos Jana Dando alto Ataques É muito bom 550 De alcance Galera Especialmente Para uma campeã Que é focada E ser suporte Porém O seu dano De ataque Básico É o de 52 Para 46 Então perdeu Dano Ganhou O alcance Vai poder Atacar Com mais Facilidade Porém Vai bater Um pouquinho Menos E o crescimento Do dano De ataque Também Caiu Mas galera Calma Aí Que depois Quando a gente Vê as mudanças Nas habilidades A gente vai entender O que está acontecendo Velocidade de ataque Dela Vai crescer Também Foi de 261 Para 295 Então A Jana Vai incomodar Teremos aí Provavelmente Uma segunda Lulu Porque Lulu Também Costuma dar Muito alto Ataque A velocidade Do projeto Do ataque Básico Também subiu De 1200 Para 1600 Então vai ser Muito rápido A velocidade Com que o ataque Chega no alvo A vida Da Jana Também aumentou Foi de 487 Para 525 Ela que vai se expor Um pouco mais Para dar alto Ataque Mereceu aí Ganhar um pouquinho De vida Inicial Porém O crescimento Dela caiu De 78 Para 70 Fica um pouquinho Mais resistente No começo do jogo Depois Tem que pagar a conta E vamos Para a passiva Veloz Habilidade Foi para 1750 Agora uma coisa Muito interessante É Ventania Vivante Sempre atinge O seu ponto final Em 1,5 segundos Então se você Carregar o furacão Quando ele sair Ele vai sair A milhão Vai sair rasgando Vai ser ótimo Para surpreender O oponente Vai ser mais difícil Escapar Da ventania Bom É habilidade Que A gente Está acostumado A ver que Muitos campeões A habilidade Que É a habilidade Principal Nada mais Justo De que Fortalecer Essa habilidade E dar Uma força A mais Para a nossa Jana O Zéfiro Teve o tempo De recarga Reduzido De 12 Para 8 Segundos Fantástico Vamos combar Com a passiva Vamos jogar O passarinho Para causar Dano Na galera A duração Da redução De velocidade Caiu De 3 Para 2 Segundos Isso é triste E a velocidade De movimento Da passiva Do familiar Que ficava Em volta Da Jana Caiu Ali no nível Máximo De 17 Para 10 É uma maneira De tentar Equilibrar A nova passiva Da Jana E que concede Dano de ataque Adicional E o alcance Foi diminuído De 600 Para 550 Entre o centro Da caixa De colisão O que isso Quer dizer Galera Quer dizer Que alcance Maior Contra alvos Grandes E menor Contra alvos Pequenos Interessante Então vai ser Como vai ser Atacar um Shogar Full stack Você ataca Ele lá Da base Bom Como nem tudo São flores O nosso E O olho da tempestade Teve seu tempo De recarga Extremamente Nerfado Era 10 Segundos Em todos os níveis Agora vai para 18 16 14 12 E 10 Segundos Então Quando eu tiver Maximizado Até que volta Ser o que era antes Mas Na fase De rotas Nada De ficar botando Um furacão Atrás do outro Não Até imagina Ali colocar Umas runas De tempo De recarga Vai ajudar A nossa Jana Bastante Vamos falar Do Malfite Que ganhou Um bom Poder Nos golpes Brutais A armadura Passiva De golpes Brutais Triplica Ou seja Quando você usar O W Que você ganha Aquela armadura Extra Ela vai triplicar Enquanto você ainda Tem o escudo De granito Ótimo Para a iniciação Para levar Os primeiros Golpes O pessoal Vai usar Aquele golpe Que vai achar Que é poderoso Mas não vai Nem arranhar O nosso Querido Malfite Vamos falar Da Oriana Pequenas mudanças Nela A velocidade Do projeto Do comando Q Aumentou Foi de 1200 Para 1400 Já era difícil De escapar Imagina agora O comando Dissonância Se sequenciado Disparará No destino Quando a bola Não estiver Mais em movimento Então ela chegou Parou Aí sai o W E a mesma coisa Vale para a habilidade R Comando Onda de choque Vamos falar Do Or Que vem sofrendo Mudança Após mudança Mas parece que Finalmente Está encontrando Seu lugar No League Of Legends Ganhou 40 Pontos de mana De 300 Para 340 Vai ajudar Bastante O nosso querido Pai da Sora Quer dizer O nosso Grande Mestre Ferreiro A habilidade Que é Ruptura Vulcânica Teve o custo Extremamente reduzido Era 55 60 E etc Agora Ficção 55 Todos os níveis Vai ajudar Bastante O nosso Poderoso Or E a habilidade Ele também Investida calcinante Caiu de 60 Para 50 De mana Orn Vinha sofrendo Com custos De mana Agora Vai conseguir Utilizar Muito mais As suas habilidades E tem algumas Mudanças menores Ali Que os itens Recomendados Foram ajustados E a interface Da mini loja De Orn Prioriza Itens De regeneração De vida Ao invés De dano De ataque E agora Galera A gente já Falou Da Cater Mas Alguém Tem que chegar Com os buffs Para bater De frente Sabemos Que na fase De rota Ela não Se dá Tão bem Contra Vai com certeza Crescer Muito Nossa querida Vane Exatamente Rolamento O dano adicional Não aumenta mais Quando o ataque For um acerto Crítico Bom Isso tira um pouco Do potencial Do que Da Vane Mas Vem um ajuste Que o dano De ataque Adicional Depois do rolamento Vai crescer Especialmente No nível máximo Que vai de 50 Para 70% De dano adicional Então com certeza Teremos que mexer Nas builds Das Vane Talvez Voltemos A construir Ela com mais Itens De dano E menos Itens De crítico E attack Speed Dardos De prata Ajustados Isso tira um pouco Do potencial Da Vane Na rota Ainda mais Ela que costuma Sofrer bastante Especialmente Ali nos níveis Iniciais Que era 6% Agora vai para 4% 7,5% Vai para 6% Porém no nível Máximo Fica tudo igual E o dano mínimo Também aumentou um pouco Nos níveis Iniciais E diminuiu Um pouquinho Nos níveis Finais Bom São pequenos ajustes Mas o que realmente Vai fazer a Vane brilhar É a sua habilidade Ultimate Hora final Se o campeão morrer Em 3 segundos Após ser atingido Por Vane A duração de hora final Aumenta em 4 segundos Impressionante Só que isso não pode fazer Com que a duração restante Ultrapasse A duração máxima Bom É um delimitante Especialmente se a Vane For pegar ali Abates em sequência Com a hora final Durando muito mais tempo Tem que ter um delimitante Mesmo Vai ser interessante Com certeza A Vane vai brilhar Bom E agora Para fechar os campeões Vamos falar Do nosso querido Veigar Que teve alcance De ataque Aumentado 525 para 550 Regeneração de vida De 5.4 Para 6.5 Que isso Riot Veigar já está decente No jogo Mas está sendo Bufado E o crescimento De regeneração de vida Também De 0.55 Para 0.6 Então Estão querendo Nosso pequeno Yordle do mal Causando ainda mais Em Summoner's Wift O tempo de recarga De matéria negra Caiu de 10 Para 8 segundos Em todos os níveis E a cada 50 Acúmulos de poder Maligno fenomenal O tempo de recarga De matéria negra É diminuído Em 10% É um multiplicador E galera Não bom Já separa Aquele Ban Maroto Para o Veiga E o Turíbulo Agora quando você Curar ou conceder Escudo a um aliado Você também Vai receber O efeito positivo Dele Nada mais justo Afinal de contas Foi você que pagou A grana Pelo item Vai receber Aqueles pequenos buffs A velocidade de ataque Adicional Voltou a escalar Então agora é de 20 A 35 Níveis 1 A 18 E o dano de contato De 20 A 35 Então Bem vindos A League Of Turíbulo Colete de espinhos Ficou mais caro Bom Subiu de 900 Para 1000 De ouro O custo combinado Que acabou Custando ali 400 Então você compra ali As duas armaduras de pano Paga mais 400 E leva seu colete de espinhos O dano refletido Diminuiu De 20 Para 15 Eles já tinham falado Que o colete de espinhos Seria um item situacional Para você ter no estoque Deixar bastante tempo Depois Fechar armaduras de espinhos Mas a Riot Viu que o colete Está muito forte Então acabou mexendo nisso Colete de espinhos Super poderoso Agora eles tiveram Que mexer também Na armadura de espinhos Para que ela ficasse ali De um certo modo Mais interessante Então ela dava 75 Agora vai dar 80 De armadura Limear da noite Que é um item Que tem desaparecido Bastante Do meta Agora a duração Do escudo De feitiça É de 5 Foi para 7 segundos E o tempo de recarga De 45 para 40 É um item Tanto quanto difícil De usar Não deixa de ser poderoso E acredito Que com esses buffs Vai voltar E muito bem Glória íntegra É um item Que a gente vê Muitos iniciadores Fazendo Especialmente Nosso querido Chogar Agora vai ter que Gastar uma graninha A mais Foi de 2.500 Para 2.650 É o preço É a crise A gente entende tudo isso Custo combinado 950 Para 1.100 E voltar para a base Com 1.100 Nem sempre é possível E convergência De zack Nesse item Quando surgiu Todo mundo fazia Estava causando No lol Vai ficar mais barata Exatamente Que é o de 2.400 Para 2.250 Custo combinado De 400 Para 250 E olha lá O dano de queimadura Dos aliados Que era de 17,5% Agora foi para 25% Do dano de ataque básico Ou seja Uma fortalecida marota Ali O dano de queimadura Total Ainda é 50% Do ataque básico E olha só Pacto do fogo gelado Tempestade gelada Não é mais acionada Com ataques básicos A um inimigo em chamas Mas sim Quando reduz a velocidade dele Vai permitir ali Algumas criações De jogadas Não depende Do ataque básico Às vezes você toca Aquele campeão Que não consegue Dar um alto ataque Então vai tornar Esse item Muito mais interessante Reduz a velocidade Deles E vai conseguir o efeito Bom é isso aí galera Grandes mudanças Novas skins Chegando ao League of Legends Iorik Arco Select Singa de Apicultor E Espada Eterna Mais uma skin Para o Master E aí temos a Jana Espada Sagrada Fior Espada Voadora Todas com Splash Artes Fantásticas Aí estou colocando Para vocês Darem uma olhadinha E o i Já vem ali Com o Chroma E a Jana também Com o Chroma disponível Para você comprar Não quer dizer que você Compre a skin E já vem junto Bom galera É isso aí Grandes mudanças Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Compartilhe ele Deixe um like Convide os seus amigos Também a conhecer O canal da Maquilândia E vamos atingir Esses 100 mil inscritos Conto com o apoio De vocês Uizinho Sempre uma pesquisa Para a gente estar conversando Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se